Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quer dizer que minha piada é aterrorizante Com isso de vida que tem o... Cheio, dá pra ir, mano Ele dá até o cheio em vida Exatamente Peguei Ah, eu esqueci que ele bloqueia o auto-ataque Boa Cluxar? Achei que eu queria do Mastery, né? Quase deu, tipo É bom Colado E aí, ninguém ia falar? Acho que foi solado Nossa, mas parabéns, hein Caralho, puta que pariu Nossa, você é bom Quer um prêmio? Que que cê fez? Ele é meu maluco, fez ele me respeitar, mano Parabéns Tem uns caras que não respeitam mesmo, tá ligado? Tipo Tipo, que só dá um trestal É normal Mas acho que se eu converso mais, tipo, com mulher Não tanto com homem Caralho, xixi João, mano Xixi é God Xixi é God Ah, vai ficar mal acostumado por causa disso Tô lá, tô lá, tô lá Tô lá de novo Não, não, não Xixi tá certo, ele não foi defesa contra o Maler Blanc Merece respeito, isso aí Tá bem isso, cara Mas isso aqui é URF Opa Ah, tem a minha É o quê? A medrosa A mina tá minha no mid Ah, tô com dois de farm Porque eu tô deixando todos os farms A mina tá minha no mid A mina tá minha no mid Nossa senhora Tô avisei Tô tentando ir embora Tô tentando ir embora Se me mid que não dá a minha Cole, Nicole Vou virar brigadar Vai brincar Matei o mundo Entrei Ah, mano Esse lugar ali, hein, Chaco? Matei Boa Nossa, qual é muito idiota também Que mentira Por que que meu W não pegou nele? O Sherwin Não jogou ele pra trás? Não O Sherwin Não foi pra trás? O Sherwin O Sherwin Vou me agarrar Cuidado Oh, Xixi, Xixi 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 eu tô, Xixi eu tô O Sherwin Ah, eu cancelei a coisa Pode, não pode fechar os cara Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Às vezes faz bem Ah, muito bem mesmo Ah, não Sério Nossa, fui muito lado Vem o Shen É, vem o Shen junto aqui Ah, acho que todo mundo bloqueou Ah, acho que todo mundo bloqueou Alguém tá dando tapéu Acho que eu... Eu digo que é o Game Pop Ah, não Ele é black mesmo E aí, amor? Você me bloqueou na merda da tua parede O que? Que isso? Olha os 10 Como vai? Como é que eu te bloqueei se minha parede foi reta? Porque eu tava descendo pelo canto Aí ela pegou na paredinha Eu não conseguia descer aqui Eu tive que dar a volta Boa você Sabe nem fazer o bagulho certo Quer ser e não sabe jogar Tá Pô, louco Ela tá uma rapuada Pô, por trás Lógico que seu LeBlanc não saia do bote Filha de uma ca... Olha Eu não troco com ele acho Tem uma conta ali aqui Troco Tu não tinha me visto? Não tinha me visto? Não eu tinha visto Eu não sabia se tu tinha ulti ou não Ah, não da pra ultar Ah, LeBlanc Do lado ULTEI! A gente mata os dois Eu sei Deu um último esqueleto Nice Respeita Ford aqui assim Vou teleportar Agora você quer vir no bot Fica atrás Já era, já gastei as minhas Tô descendo Tô descendo Eu deportei atrás Eu deportei atrás Ô, matou, boa Só pra fechar os 5 bot 5 é a máquina Bora drag Faz o software e depois mata Peguei Caralho Ah, eu tei Ele tava de banshee Eu não vi Eu não vi que ele tava de banshee Eu tei na banshee dele Não vai Tá onde tomei a Vai esquita Vai esquita Vai esquita Ah não, ele saiu Tá Da blanca É Lelê Vai Lelê Lelê Volta os tomados de seu rabo Ha 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 Acabei de tomar num Boa? Linda Lelê Matou? Matou Lelê, nice Nossa, não matou Opa! É absurdo Nossa Calma cara Calma cara Ainda 3 minutos Diogo Tá mutado hein Ah, deixa a kill pra mim velho Eu não pego uma kill Guilherme Tô chegando Moro Moro o que? Tô ai Tá, tu pediu a kill, não pegou É Peguei a kill no Shane Só que você tinha Foi ult pra como eu moro Ah tá, tu foi Ó, tampei o cara Uuuuh Caralho Tá morto Peguei Três Três ultimates Nem me deixar aqui Cai 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 Morde os cara Nossa mano Ó o Skit ajudando o malu Sorry? Vai voltar Vai voltar Ah filha puta Tem uma roba aqui sem vida Mas que tão Ali ó Ai, peguei o mulher Errou Errou Todo mundo errou Todo mundo Tem um flash velho É um flash É um flash É um flash Poupa a corra meu irmão Vai pra dentro Vem pra dentro Vem pra dentro Ah roubado 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 Na cara dura Vai pra dentro Vai pro lado Vai pro lado Vai pro lado Vai pro lado Ele não tava, o que que eu tô procurando, o que que eu tô procurando? Não, eu não tô aqui, eu tava parado e esperando pra eles iriam ser devido, eu tô com as rupturas em meu pé. E aí ele vai, mano, voando em nós. Cara, o Malphite não fez um de dano. Leblanc tá de volta já, eu tô com o Megadar. Eu tô com o Ultimo. Peguei. Ih, morreu. What the f... Eu não entendi o que aconteceu nessa parte. Boa... Pô, por que a ponte tá indo indo? Jogou? Não tem que jogar, pá. Jogar, meu, jogar é meio só lógica. Primeiro campeão que eu joguei no Lawzinho. Nossa! Dá mais uma comida aí, ó. Que isso, chefe? Você tá comendo todo mundo. Não ganha os que ligou. Bicho solto. Mano, legal, Jorge, tá ali, ó. Quezinho, quezinho sem cooldown. Até agora eu não sei como que joga de Nair. Dá que. Que, 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 que. É, 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 é mais ou menos isso que eu fiz. Mais ou menos. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Se você quer continuar acompanhando, vendo essas jogadas maravilhosas, você pode acessar meu canal do Twitch, twitch.tv barra tixinha2. As jogadas acontecem lá diariamente, beleza, galera? Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que ajuda a gente bastante. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Fui! Fui! Fui!